Os capítulos 6 a 10 de Gênesis narram a ocorrência do dilúvio, o dilúvio universal. A maldade havia se aumentado tanto no mundo que o Senhor teve que tomar uma atitude drástica. Ele separou a Noé e a sua família e destruiu o mundo, dando uma nova oportunidade, uma recriação, praticamente. Mas vamos pensar, irmãos, no capítulo 9, lá nos versos 8 a 17, mostra a situação após o dilúvio. Como estariam Noé e seus filhos, suas noras, após o dilúvio? Em primeiro momento, estariam gratos, irmãos, gratos a Deus pela salvação. Gratos a Deus pela libertação, pela salvação única daquela família, num desastre ambiental tão grande quanto o dilúvio. Por outro lado, irmãos, eles podiam ter incertezas. Haberiam um novo dilúvio? Ou seus filhos, depois seus descendentes, teriam medo? Medo de que pudesse ocorrer outra vez um dilúvio? E cada vez que chovesse, iam pensar, mas vai haver mais um dilúvio? Será que vai ser tudo destruído novamente? Nesse sentido, irmãos, o Senhor Deus fez uma aliança com Noé. Com Noé e com a sua descendência. E mais, essa aliança foi incrível porque foi com todos os seres viventes. Foi uma aliança unilateral. Deus é que propôs e Deus é que se tornou o principal, o único interessado nessa aliança. Ele era o único responsável pelo cumprimento dessa aliança. Ele chama a minha aliança. E essa aliança dizia o seguinte, não vai mais haver dilúvio. Fiquem tranquilos que não vai mais haver dilúvio. Veja Gênesis 9, verso 13. O Senhor estabelece um sinal dessa aliança. Um sinal para que o povo reconhecesse, para que o povo visse e se tranquilizasse. O meu arco tenho posto nas nuvens e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Veja, o Senhor Deus colocou o arco-íris no firmamento, para que servisse de sinal entre mim e a terra. Verso 14 diz assim, sempre que trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, aí o verso 15, eu me lembrarei da minha aliança. O Senhor está falando assim, olha, eu vou pôr o arco e toda vez que o arco aparecer nas nuvens, eu vou me lembrar da aliança. Veja como o Senhor é gentil. Será que o Senhor ia se esquecer? Será que o Senhor se esquece? Será que o Senhor Deus se esquece? Assim como os homens, assim como os seres humanos esquecem? Não, irmãos, eles não se esquecem. E por que que ele disse, então, eu vou pôr o arco para que eu possa lembrar, para que eu não me esqueça da minha aliança? Porque ele é gentil, irmãos. Quem sabe se fôssemos nós falar assim, olha, eu vou pôr o arco aí porque vocês se esquecem mesmo. Aí então, quando vocês verem o arco, vocês vão se lembrar. Mas o Senhor diz assim, eu preciso me lembrar. E aí, então, nós também nos lembraremos. Veja o verso 16, que bonito. O arco estará nas nuvens e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes que estão sobre a terra. Então, irmãos, o arco nas nuvens é um sinal de Deus. Primeiro, é um sinal de que houve um dilúvio, houve um dilúvio universal. Muitos questionam que não deve ter havido esse dilúvio universal. Mas o sinal, irmãos, o arco-íris mostra. O arco-íris mostra que houve um dilúvio e que não haverá mais, porque esse foi o sinal que Deus colocou para a sua aliança. A sua aliança unilateral, a sua disposição unilateral de não mais destruir a terra. Veja, irmãos, nessa aliança, quem tem obrigações são Deus. Os outros são só beneficiários. E quem são os beneficiários? Somos nós e todos os seres viventes. Veja, por favor, o texto da página 129 da nossa lição. Era plano de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem o significado do arco glorioso que abrange os céus, seus pais repetissem a história do dilúvio, lhe dissessem que o Altíssimo estendeu o seu arco e o colocou nas nuvens como uma garantia de que as águas nunca mais inundariam a terra. Veja, irmãos, era para lembrar, era para os pais poderem lembrar e lembrar de ensinar aos filhos. Nós entendemos hoje, irmãos, o significado físico do arco-íris. No tempo de Noé, eles não entendiam. Isso foi entendido nos últimos séculos. A física, o estudo da ótica, o estudo das ondas eletromagnéticas. E nós vemos agora, sabemos o que é o arco-íris. O arco-íris é a refração da luz branca do sol nas gotículas de chuva e ele se parte, se divide no aspecto cromático, desde o vermelho até o violeta, que é o aspecto visível, os comprimentos de ondas visíveis para seres humanos. Bem, mas não importa, irmãos, isso é o significado físico do arco-íris. O que importa para nós é o significado espiritual do arco-íris. E o que o arco-íris nos ensina espiritualmente? Primeiro, irmãos, que a Bíblia afirma que houve um dilúvio universal e o sinal deste dilúvio foi depois o arco-íris. E nós, então, podemos crer, quando vemos o arco-íris, lembrar de que houve um dilúvio universal. Mas ainda, irmãos, ela nos dá a garantia, a certeza de que nunca mais vai haver um dilúvio universal. Ela nos dá segurança, tranquilidade. Na bondade de Deus, irmãos, na sua gentileza, ele propiciou, proveu, um sinal tão bonito como o arco-íris. E como é lindo o arco-íris, quando podemos contemplá-lo, especialmente se você estiver no campo, ou se você estiver na praia, sobre o mar. Um sinal da bondade de Deus, uma garantia de Deus, de que não vai mais destruir o mundo através de águas. para que a gente tenha segurança, para que a gente tenha tranquilidade, para que a gente seja feliz, para que sejamos felizes. Então, quando você olhar o arco-íris, toda vez que você olhar o arco-íris, lembre-se, temos um Deus bondoso que nos dá segurança, que nos dá tranquilidade, que nos dá paz e alegria. Tchau. Tchau.